Olá, eu sou Rafael Reis Oliveira da Web Estratégica. Uma dúvida dos clientes é qual o melhor momento para contratar SEO? Qual momento eu deveria contratar uma agência, uma consultoria, alguém para me auxiliar no meu projeto de SEO? O melhor momento para fazer essa contratação é antes de refazer o site. Se você está pensando em refazer um site, um portal, um blog ou qualquer modelo de conteúdo que precise de uma assessoria de SEO, o momento ideal é pensar nisso antes de começar o projeto. Porque o SEO vai trabalhar com o planejamento do conteúdo, com a categorização, com a arquitetura de informação, vai ter influência no layout do site. Não é uma influência que vai modificar o layout do site, mas alguns elementos, alguns itens importantes na arquitetura e na usabilidade, tem uma influência em como o SEO vai funcionar. Se você deixa para fazer isso depois que o projeto já está desenvolvido, muita coisa talvez tenha que andar para trás um pouco para ser refeita, para ser reutilizada, para ser repensada. Se você coloca o SEO em conjunto com as outras áreas de conhecimento logo no começo, você consegue integrar isso com a usabilidade, com o look and feel, você consegue integrar isso com a arquitetura de informação e principalmente com a estrutura de conteúdo, com a forma como o seu conteúdo vai ser planejado, vai ser mostrado e vai ser entregue para o seu cliente final. Então, quando for pensar em refazer o site, o melhor momento de colocar o SEO dentro desse planejamento é logo no começo. Quanto antes, melhor. É isso aí.